Caterete Paê Embolo a bola embora sem rebolar Embola, bola, embora sem rebolar Passo nessa vida Como passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas a merced de um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais teceu em consideração